No selo avinário eu trabalho como Wi-Fi, só funciona se estiver esperto. Se sair à festa fosse uma disciplina, todos tiravam 10. No selo avinário, a festa é prioridade e isso todos sabem bem. Nas aulas os meus alunos tornam-se especialistas em sobrevivência, especialmente se sobreviver. Implicar e evitar qualquer tipo de trabalho são tão perigosos as cruzões que até os guias turísticos pedem o seguro de vida. Fiquei a dizer do António que na reunião de pais esteve a dizer Sou professor e não cantor de renguentão Com estas tatuagens tenho mais tinta do que um livro Enquanto estudante fazia os destino para passar Agora vivo e essa não é a ideia que trabalhar Aos meus rapazes vivo podem dar mais de vocês Não sigam o meu plano de anos, vamos a dar tudo Assim no selo avinário, todos os dias são um festival Com miúdos que são um caso, mas no fim procuram triunfar E é o prof. Marado, aqui estou nesta londa juntos Aprendendo muito mais do que o justo, isso é o melhor Aprendendo muito mais do que o justo, isso é o melhor Aprendendo muito mais do que o justo, isso é o melhor Oh, Rautão